O que é o secretário? O secretário é um observador, mas o membro se acatou a oportunidade do componente naval, que explica a importância geopolítica no geostratégico da taxa timor-nã, também é um exercício importante da força naval e da área marítima. Não é um exercício importante do Timor-Leste, da área marítima. O ensino é que o Timor-Leste tem perspectivas que garantem a segurança marítima nacional e contribuiu na segurança regional e na segurança internacional. Não é um exercício importante para o componente naval, mas podemos compartilhar informações e experiências. Não é um exercício importante para o componente naval, mas os países membros se acatou, mas os países observadores. O exercício é um exercício importante durante o loron-tolo, a huiha loron terça, no remate e a quinta semana. Não é um exercício importante para o componente naval na Insanulo, Napoleão Xavier, Dilma Suzete, ZMN.